E aí pessoal, tudo beleza? De volta aqui com o Gameplay de Fallout 4. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como a gente encontrar aqui mais um dos Companions e também um dos Bubble Heads. E de quebra a gente descobre a localização aqui do Vault 81. Ele tá aqui perto da Estação Oberland. Então ele vai tá aqui mais ou menos nessa região. Mais ou menos perto de onde que o disco voador cai. Falando nisso eu vou deixar aí nos cards o vídeo de como pegar o disparador alienígena. Que é uma das armas únicas aqui do jogo. Que é bem rapidinho e também fica bem próximo aqui. Então é só seguir o vídeo que tá aí nos cards que você vai conseguir pegar também. Pra entrar aqui no Vault 81, no Refúgio 81, você vai precisar primeiro de 3 Fusion Core, 3 Reatores de Fusão. Se você não tiver, a Supervisora do Local vai te pedir pra buscar. Mas geralmente já carrega, então não vai ter problema. Aqui funciona um pouquinho diferente pra você fazer as quests. Você vai precisar tomar algumas decisões, esperar passar um certo tempo e pra essas quests aparecerem. Inclusive a quest onde que a gente encontra a Cury, você precisa sair do Vault e entrar de volta. Eu não sei onde você tem as suas mãos, mas você tem que começar a conversar. Eu consegui o Vault 111. Vault 111? Deixe-me entrar, peraí. Você realmente não quer que eu tenha um inimigo. É isso aí. Quem é isso, Edwards? Ma'am. Aqui eu posso tentar ganhar dela, mas como essa opção aqui ela é muito alta e meu carisma é baixo, eu não vou conseguir. Eu vou colocar que eu tô interessada e ela vai pedir os 3 Fusion Core. E aí eu consigo entrar, então. Mas se você tem um carisma maior, então é interessante você pegar a opção de cima, que você não vai perder seus 3 Reatores de Fusão. Logo que você entra aqui, um gato da menininha vai fugir. E a gente vai precisar pegar esse gato aqui pra poder iniciar a missão aqui do refúgio. Tá tendo uma contenda aqui. Ela ainda me dá 100 tampas de garrafa como bônus aqui. Então você não perde todo o seu bônus. Você não vê o gato fugindo aqui, mas é só encontrar a menininha aqui que o pessoal vai começar a falar de o gato que fugiu. Então, tá aqui o danado, ó. Vazou o gato. Então, a gente tem que encontrar a menina aqui que... Aqui a dona do gato, ela vai te dar a quest. Mas antes de encontrar ela, você tem que encontrar o médico aqui do refúgio. Ele vai tirar seu sangue pra fazer uma análise. Pra comparar com o restante da quest que vai aparecer ali depois. Vai ter esse moleque aqui. Esse moleque vai querer fazer um tour aqui. Eu não vou fazer isso aqui que não faz diferença nenhuma. Só prolongar as coisas. E ele ainda xinga a gente depois, quando a gente não quer. Tá aqui a menina. Ela vai perguntar se a gente viu o gato. E você vai falar que ele saiu. Ela vai pedir pra buscar, mas não vai agora. Tem que ir depois que você der o sangue pro doutor. Aí, starta essa quest. Aqui, com essa vendedora, a gente tem uma arma lendária. Uma arma única. E aqui é um rifle, um dos rifles que pode ser bem útil. Porque ele atira mais um projétil extra. Quando você atira, o bônus dele é esse. Então, se eu conseguir colocar um silenciador nele, ele se torna uma das armas mais fortes que eu tenho por agora. E aqui tem alguns itens lendários também. Mas eu não vou comprar eles, que não é meu objetivo. A arma custa bem cara. Cerca de 3.400 caps. Então, é bem puxadinha. Eu vou deixar ela aqui. Não, não vou fazer isso aqui. Vou deixar ela aqui. No local de um dos... Cadê ele? Vou deixar ela aqui no... Aqui do set. Eles são a mesma coisa. A diferença é que o set anterior tinha... Tinha... Como que eu digo? É... Fugiu aqui a... A informação aqui. Pera aí. Caramba, sumiu aqui o negócio. Esse aqui, ele não era lendário. E apesar do dano dele ser um pouco maior... Ele não tinha mira... Não tira luneta. Então, meio azar. Mas com a luneta, derruba o carinha. Então, é interessante manter. Deixa eu lá encontrar o médico. Ele tá lá... Lá embaixo. Bem lá embaixo no... No vault. Então, tem que descer as escadas aqui. E essas aqui também. Outra coisa que a gente pode pegar também aqui... É uma das revistas aqui. Acho que tem ao todo duas. Uma delas você só consegue pegando... Fazendo uma pequena quest que tem aqui dentro também. Pra sentar aqui na cadeirinha. Ele vai... Ele vai retirar o sangue. Dá pra fazer a amostra. E aqui, agora você tem que ir lá pegar... A quest da... Do gato. Ele tá ali fora. Pertinho do... Do vault mesmo. Geralmente não tem inimigos. Mas uma das questões aqui... Que a gente precisa fazer... É... Contar a história aqui... Pra você ganhar uma revistinha de perk aqui. Então, eu costumo sentar aqui na cadeira... E esperar a professora chegar aqui na... Na escola. E vou passando de um em uma hora. Até os alunos aparecerem. Eu não lembro o horário exato... Que eles vêm aqui. Eu não lembro o horário exato... Eles vão ter a oportunidade... Eles estão vindo para a escola agora... Eles estão vindo para a escola agora... Então, eu vou colocar... Ela consegui pegar... Acha encontrar a pessoa... Então é só contar essa historinha aqui Que ela vai te dar uma Uma revistinha de perks aqui Olá, Katie Você gostaria de contar para os alunos uma das suas histórias agora? Eu também vou ser feliz Maravilhoso, certo? Crianças, nós temos um... Você encontrou uma cruz de morte? A cruz de morte são... Como você encontrou? Uh-huh Raiders se envolvam o museu Só sua mão de mão Uh-huh E aí você ganha Mais essa edição aqui do Gragnac o Bárbaro Que te dá mais acertos críticos Com ataques desarmados ou corpo a corpo Então aquele taco de beisebol nosso Pode ganhar um acerto crítico bem razoável Agora eu vou lá pegar a quest do gato Vou até com... Taco de beisebol aqui Então para esse eu tenho que sair do Vault Tch... Vamos lá! Estamos ao Dama City. É que você acha, Pipp Boy? Talvez eu não... Eu sei que isso é que eu tenho! muito OP aqui para o jogo. O gatinho vai estar mais ou menos naquele pier ali, então não tem muito segredo. Aqui vai ter alguns insetos. Ele dá dois tiros só quando você está no VATS. Aí existe a Kate com essa minigun e não sobra nada. Ashes, vá para casa. Aaron te esquece. Um das crianças lá vai estar doente, que foi mordido por um rato topeira. E aí isso vai ativar uma das quests, que é a quest que leva a gente a encontrar a Curie. A linha está sentada no vento aqui. Outro lugar aqui que tem uma revista é na barbearia. Se eu encontrar a barbearia aqui, você encontra uma revista dentro dela. Se eu acho que não me engano é que a barbearia é aqui. Isso, a revista vai estar bem aqui. Ela vai liberar uma tatuagem para você fazer no seu personagem. A criança vai estar aqui junto com os bichinhos dela. Você encontrou ele, e ela vai te dar um reator de fusão. Pronto. Agora a quest da criança não startou, o que eu acho bem incrível. E a do gatinho não terminou, tá vendo? Ela não startou. De verdade que não tem nada aqui. Agora tá aqui, ó. Apareceu. Costuma não ficar marcada. E aí tem que ir lá na clínica encontrar os médicos que... Cadê? 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 Não, é por aqui. Acho que é por aqui mesmo. Seguindo reto aqui, ó. Eu ouvi que um dos filhos foi morto por algum tipo de... Múteno. Aí os moradores aqui do Vault estão comentando que ele foi mordido. E aí tem o ratinho ali que foi mordido. Mordeu o bicho. Estão brigando ali porque o menino é filho de uma das médicas aqui do Vault. Então ela tá brava com o médico, que é o médico-chefe aqui. Só que foi o irmão dele que... Que causou essa coiseira aqui toda. Que causou algo que pode ajudar a Austin. Bobby! Hold on, Priscila. O que é isso, Bobby? Você sabe aquela porta que Austin encontrou? Ele encontrou por causa de mim. Eu coloco meus... privados em lá. Ele me viu encontrar. Você quer dizer que você é a chem. Falei para o ponto, Bobby. O que você encontrou nesse lugar? É como um todo extra de baixa lá dentro, mas meio arruinado e cava. Há esse terminal lá. Então eu comecei a tocar lá. Há algumas notas e coisas sobre usar mole-vias para criar vírus. Mas eles também disseram que eles usaram para fazer vacínas e tratamentos. Um caixão secreto. Bom Senhor, eu nunca ouviu de uma coisa assim. Bobby, você é um genio. Um genio genio. Pode ser uma cura para o que a Austin conseguiu do aquele mole-vias em algum lugar em algum lugar. Você aí. Como você gostaria de fazer o Vault 81 um favor e possivelmente salvar a minha vida? Eu vou fazer isso para a Austin. Você tem um bom coração. Bobby aqui? Tem uma chance, se você encontrar... E para a Austin... Segue-me. Cuidado com o mole-vias em baixo. Aí, é só seguir o rapazinho aqui. Katie Pinn é a professora aqui em 81. Você deveria parar por sua aula. Ela é grande em aprender com os outros. Os outros voltam. Eu tenho uma ideia melhor. Não, olha, ele é um junteiro, e tanto quanto eu... Parece que é o seu problema, não... Agora eu admito, mas não ainda mais. Então, ele é a sua culpa. Beleza. Ei, eu fiz um erro! E o cara ia nem para entrar lá com a gente. Sei que é a melhor parte. O tipo de inimigo que você vai encontrar aqui é só os ratotopeiras. Dependendo do seu nível, eles podem estar bem fortes. Não vai ter... Muita... Muita coisa. Deixa eu... Aqui. Aqui não tem nada, então é só subir. Basicamente é só seguir o caminho. Vai ter uma parte que vocês vão encontrar alguns robôs. Então é só dar uns tiros neles aqui que vai resolver tudo. Encontrei eles aqui. Não, não tem nada. Um, também tem nada. Não o Brasil. Veja, eu fizämän. Um truqueiro já. Um. 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 Um! Um. 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 Esse treco aqui é automático, então eu acho que depois eu tenho que mudar ele pra... Cadê, cadê, cadê? Ele é automático, então depois eu tenho que trocar isso aqui dele, senão não vai rolar. Vai ficar bem estranho. Não deixe qualquer coisa atrás que pode ser útil. Algo está nos escutando. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou tomar... Eu acho que ainda não apareceu nenhum dos ratos-topilas, mas é mais lá pra frente. Eu acho que a partir de agora a gente tem mais terra. Já vai ter um. Brotaram um monte ali. Vamos atacar a Kate ali. Vamos atacar a Kate ali. Nossa, acertei ela. Eu acho que nós vamos cair de uma garota com uma garota. Algum, não, não, não! A gente se 我iai os atores e arrumando da mulher. Gratando as amigas e a gente pode botar de uma garota. Não conseguimos agrair, pois era realmente um desastre por uma garota. Estou muito orgulho. Não conseguimos escutar de uma garota. A gente tem um desastre por uma garota. Então é só passar direto. Com essa faca aqui é melhor. Olha, o dano dela está muito OP. Aqui está irradiada com força. Mais um aqui. Lá em cima que elas estão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então aqui ganhamos o terceiro nível já, já está na hora de pegar aqui um pouquinho mais de perks aqui para o nosso personagem. Lembrando que eu estou focando aqui nas perks furtivas, algumas aqui vai ter um local onde você vai conseguir... É... E aí E aí E aí E aí E aí E aí E vai ter a senha do, do negocinho que a gente precisar abrir ali. Então não precisa preocupar com perk de de hackeamento aqui Isso bicho Eu tenho detectado os cruzadores. Por favor, neutralize-os. Eu nunca vejo eles tão capazes de morrer. Nossa, tem que matar eles aqui, senão eles bicham. Lá embaixo. Ele bichou. Ele bichou. Ele literalmente bugou ali no meio do caminho. Ai ai. Mercury vai só conversar com a gente. Você já voltou. Você é para a segurança da Politex? Eu estou esperando muito paciência. Sim. Sim, eu estou. Superb. Eu estou feliz. Muitas vezes agora. Por favor, me diga. Eu estou superb. Eu vou abrir a porta para você. Aqui antes da gente conversar com ela, a gente tem o bonequinho médico. Ele vai dar que os Steam Packs curam mais 10%. Então, dando causada aqui, vai curar mais 10%. Então, dando causada aqui, vai curar mais 10%. Ela vai dar a cura para o menino. E aqui, você vai agradecer ela. E depois que você completar a quest do menino, ela vai estar disponível para te acompanhar. Espero que agora eu possa melhorar a minha pesquisa científica. Isso é o meu trabalho. Sim? Ela sai junto com você aqui. Você pega esse elevador e vai lá para o Vault. É bom não estar stuck na quarentena. Eu vou mostrar uma boa atividade em... Aqui. Aqui. Bota. Aqui. 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 Eu vou... A gente volta naquela porta lá no início, que estava travada. Se precisar de um médico, o Forsyth e o Rachel estão lá embaixo. Eu tenho um trabalho. Estou sem problemas. O trabalho nunca termina em Vault 81. A cura? Você encontrou ela? Aqui, pegue a cura e usá-la no garoto. Só uma dose? Se não, não haverá algo para analisar e tentar de novo. Espero que isso funcione. Eu ouvi que você voltou. Não deveria ser longa. O que? Onde estou? Você está na clínica. Você estava muito morta, Austin. O nosso visitante do Comunista salvou sua vida. O que? O que? Obrigado, man. Eu estava preocupada com você, Austin. O que chegou na sua cabeça? A partir de um lugar como esse? O que? O que? O que você fez sacrifícios para ajudar ele? Eu sei que Dr. Penske estará orgulhosa. Por minha parte, eu gostaria de te dar o sorrindão. Eu tive ela por anos e nunca realmente tinha uso para ela. Ela não é a única. A toda a baixa está orgulosa. Eu gostaria de te dar um quarto aqui na baixa. Um lugar que você pode chamar seu próprio. É na sala principal. Na esquerda, quando você sai do elevador. Mais uma vez, obrigada. Obrigada. Eu espero que você tenham gostado com sua acometção. Eu gostaria de te dar de novo por o que você fez para Austin. Você abriu muito o olho aqui, incluindo minha própria. Eu não tinha ideia do perigo que Valttec tinha escondido tão perto de casa. Certo? Valttec era uma corporação corrupta. Desde o que eu vejo, eu não gosto de pensar. Mas, na verdade, eles estão percebendo que você sempre vai ter uma confiante. Você é um ex-situoso. Você é um ex-situoso. Você é um ex-situoso. Você é um ex-situoso. Eu tenho sido castido há tantos anos. Eu fui sozinhos por tantos anos. Minha toda minha vida foi nessa estrada. Eu tenho que... Então, agora eu tenho... ... ... ... ... ... Eu posso ver você. Por favor, senhora... ... ... É... eu vou pegar ela aqui para andar, vou trocar a Kate para ela porque ela é muito difícil de chegar a andar e vou enviar a Kate para a Santuário, que é onde eu estou enviando todos os Companions. Então, eu não consegui pegar a perk da Kate por hora, mas vou ficar aqui com a Kory. E a Kory tem uma outra quest secreta nela aqui. Então, resumindo, a gente pegou aqui duas revistas, duas magazines, um Bubble Head e um novo Companion aqui. Além disso, a gente pegou uma arma que chama Seringa, que é essa aqui, é uma arma que atira itens injetáveis. Ela causa mutações nos bichos, então é bem interessante essa arma aqui. Eu vou ficando por aqui, aquele abração para vocês e até o próximo gameplay de Fallout 4.